Final da prova estilo Gildo de Freitas, Roger Macuglia e Piada Bossoroca, 5 versos para cada trovador, tudo ok? Tema, sai cantando Roger Macuglia de Cruzalta, mentira tem perna curta, Piada Bossoroca de Sapucaia do Sul, Chicão no contrabaixo, Tiãozinho na cordiona, bem assim ó. Minha querida Jaraguá, é uma satisfação, Vim conviver com esta gente e comer um costelão, Aqui só fiz amizade e virei um bebeirão, Bem, a minha ideia não furta, mentira tem perna curta, E é eu que vou ser campeão. É eu que vou ser campeão, teu verso me comoveu, Pra essa plateia querida, diga o que que aconteceu, Tu anda aí aplicando, mexendo os parentes meu, Não canta um rosto inteiro, pega os do velho ribeiro, E diz que ainda é teu. E diz que ainda é teu, viu como tu é monstruoso, Eu quero cantar aqui, mas que povo maravilhoso, Mais uma vez vou gravar, mas que costelão gostoso, Sou mais ou menos assim, tu nasceu, Pra perder pra mim seu trovador mentiroso, Seu trovador mentiroso, eu quero dizer aqui, Na presença deste povo E também do seu delir Nunca me ganhou uma prova Nas andanças por aí Porque eu sou mais afamado Eu nunca vou perder pro coitado Acho que me tirou pra ti É que me tirou pra ti Hoje eu faço a tua cova Eu sou poeta mais novo E geração que se renova Meu pai tá do mentiroso Hoje eu tô dando essa prova E dessa briga eu saio e venço Do som é ganhando peso E sou eu quem ganho na troca Oh não me ganha na troca Acho que tu tá enganado Ou só aplica mentira No lugar que tem andado Já sou piada, vou sorota Sou conhecido no estado Eu que eu digo pra este vivente Que mente que é valente Mas já tá todo borrado Que tu tá todo borrado Não é que a tarde esquenta Tu que diz que é campeão Tu que diz que é campeão No momento me experimenta Seu piada moçoroca Nesta tarde tu te atenta Mente da cabeça Mente da cabeça Diz que é campeão Diz que é campeão Diz que é bom cantador Pro povo de Jaraguá Pro povo de Jaraguá E tu não caia na mesmice Comendo nessa pessoa Até um pouco de boiolice Disse que é campeão E tu confirma o que tu disse É que tu mente de montão Em vez de ser campeão Hoje aqui tu foi meu vice Hoje aqui tu foi meu vice Desse assunto eu não sei A história da boiolice Não gostou do seu nome Em matéria de mentira O seu Roger é o rei Vem aqui tomar uma sova E mente que vai pras trovas E vai pra parada gay Olha o pregoncê Que bárbaro Que bárbaro